Meus amigos, olha só, parece mentira, mas não é. Uma gata, felino mesmo, gastou 300 reais na internet. Aconteceu aqui no Brasil, mesmo na cidade de Sergipana, de Propriá, a dona da Nutella, Nutella é o nome da gata, de estimação, estava dormindo quando a gata, Nutella, aproveitando que seu dono comprou uma tábua de churrascos para corte de carnes em um site de vendas pela internet, no valor de 300 reais, essa gata aproveitou para fazer uma compra. O empresário Matheus Nascimento de Jesus, de 29 anos, percebeu a notificação no celular, questionou a esposa e outros familiares sobre a compra e todos negaram que haviam feito a aquisição. Foi quando ele desconfiou de que a gata de estimação poderia ter feito a compra e decidiu olhar a câmera de segurança que fica na sala da residência. essas imagens que vocês estão nos acompanhando por imagens. A gata foi lá, deu uma passeadinha ali em cima do computador e, de repente, fez uma comprinha para ela e os donos só ficam sabendo com a notificação. Vou dar essa dica aí para a minha esposa. Sei que tem bastante gato. Tem um pouquinho de gato, né? Gatos lá em casa. Fala para a Sabrina. Inclusive, um dessa raça aí que era vítima de maus tratos, todos eles foram resgatados pela minha esposa. e, se ficar um dia lá em casa, eu já pego amor pelo gato e já fico. Agora, serve de alerta, hein? Sabrina, não deixa esse computador ligado, pelo amor de Deus. Porque, imagina, uma gata faz uma compra e, se fizer oito compras dessas daí, já... Não dá, né? O cartão do Palombo já vai para o espaço.